Você falou aí nos meios de comunicação de massa. Queria que você contasse também um pouco da história das famosas apresentações nos programas da TV Ceará e também as suas participações nos festivais de música aqui em Fortaleza e depois já em Recife. A TV Ceará, e não é essa TV Ceará hoje que a TV educativa. Existia a TV Ceará dos diários e rádios associados, que fazia parte de um grande conglomerado de jornais. Seria a Rede Tupi, não é? A Rede Tupi, exatamente. E, naquele tempo, por incrível que pareça, parece que o pessoal tinha a cabeça mais aberta do que nos tempos de hoje, o pessoal que comanda esses meios de comunicação de massa. Eles abriram um espaço maravilhoso na TV Ceará, uma média de uns três a quatro programas exclusivos só para o pessoal, compositores daqui do Ceará, mostrar seus trabalhos, mostrar suas músicas, suas letras. Tinha um movimento de teatro ao vivo, o pessoal levava peças clássicas como Oliver Twist, não sei o quê, Morro dos Ventos Uivantes. Você pensar uma coisa dessa, numa televisão naquela década de entre 64 para 70, é uma coisa muito louca. Mas eles faziam isso aí ao vivo lá. É, justamente o que eu ia falar. É, ao vivo. Nesse tempo aí sentiam o Vídeo Alegre, que era com o Renato Aragão, Américo Picanço, e uma porção de pessoas assim dessa área de humor. E todos feitos por pessoas, por artistas aqui do Ceará. Eu acho que a TV Ceará foi de uma fundamental importância para que tudo o que aconteceu naquele tempo desaguasse até hoje, nos dias de hoje. É uma coisa que falta hoje aos meios de comunicação de massa aqui no nosso estado, porque a gente se tornou repetidor da mesma coisa que já vem pronta de lá para cá. Isso daí não é uma crítica, é apenas uma pequena cacetada, não, mas no bom sentido, lógico. Porque a gente precisa abrir espaço, sim, para que as coisas daqui também não fiquem sendo realizadas apenas com a via de lá para cá. Precisa-se mandar coisas daqui para lá. E voltar em videotapes e revistas supercorridas. Também. E, se possível, fabricar essas revistas aqui, esses discos aqui. Enfim, hoje em dia as coisas estão mais rápidas. E também o mundo, não existe mais essa coisa só dos grandes centros para os centros médios e menores. Você vê, por exemplo, cidades como Salvador, Belo Horizonte, quem mais? Recife. Conseguem. E muitas outras, não é? Rio Grande do Sul. Vocês podem até me ajudar a dizer várias. São Paulo. Mas São Paulo já é o grande centro. Conseguem emitir coisas de seus próprios lugares e alcançar uma mídia nacional. Eu acho que isso daí já está mais do que no tempo. Sabe que os meios de comunicação de massa daqui, nosso estado de Ceará, acordem para isso daí também. Bem, e os festivais? Quer dizer, tinha um festival? Aí vieram os festivais. Foi bom você me lembrar, senão eu ia passar para outra coisa. Vieram os festivais que eram justamente feitos pela TV Ceará. O festival nordestino da canção, da música popular. Teve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Os festivais de carnaval, os festivais de música universitária. Enfim, a gente se divertiu, sentia muito em relação a essa coisa. E, ao mesmo tempo, dessa diversão, desse prazer de estar fazendo, nós tínhamos a ideia e a certeza que nós estávamos fazendo história. Estávamos fazendo música e aquela coisa ia desaguar numa atitude mais plena, mais cheia de significados. Bem, Beira Mar foi uma das músicas premiadas num desses festivais, não é isso? Exatamente. Foi no ano que eu coloquei quatro músicas e ganhei o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Mas eu achei muito chato ir representando sozinho o Ceará. No quarto lugar estava uma música que eu adoro, eu gosto muito, que é do Petrúcio Maia e do Brandão, que é aquela que fala assim, no quintal, por trás de casa... Pé de sonhos. Pé de sonhos, é, pé de sonhos. E eu falei assim, bicho, vamos fazer o seguinte, é o Augusto Borges que fazia essa produção. Eu levo só uma música, aí tu chama também o Petrúcio, chama o Meleque, fez uma música. Meleque, para quem não sabe, era daquele conjunto Quatro Asos e Um Coringa, exatamente. Que fez com que... Acompanhou, inclusive, o Carme Miranda, não é? É, justamente. Foram contemporâneos. Década de 40 e 50. Exatamente. Esse festival foi uma coisa bacana, porque fez com que a nossa música começasse a ser conhecida também em outro grande polo, que era Recife. Esse festival acontecia em Recife, Salvador e Fortaleza. Mas eu gostaria que você falasse da música Engazeiras, que já é do disco Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que você fez, dedicada ao Aldemir Martins. Eu queria que você contasse, já essa participação em São Paulo, naquele programa de televisão que vocês participavam, tinham que fazer a música na hora. Não era assim, bem na hora. Nós fazíamos uma semana antes. A gente, quando nós chegávamos em São Paulo, fizemos vários shows em algumas universidades da USP, em alguns centros culturais, aquela coisa toda. E, num show da USP, obtivemos um convite de um jornalista da TV educativa de São Paulo, que estava lá presente, parece que tinha um filho lá. Você vê as coisas das coincidências, que eu acho que não são coincidências, são mais momentos que se juntam, porque são necessários se juntar. Chamado Júlio Lerner. E o Júlio Lerner, gostando das músicas que eu, o Belchior, o Rod, a Tete, nós fizemos lá no bandejão da USP, eles nos chamaram para fazer esse programa proposta na TV educativa de São Paulo. E a proposta desse programa era a gente atuar como músicos, ilustrando fatos dos entrevistadores, que eram os nomes que eles chamavam lá. Nesse programa passou o Demir Martins, um cientista da USP de São Paulo, Frota Pessoa, que foi o primeiro geneticista premiado do Brasil, Luiz Gonzaga, muita gente, Paulo Otrã, uma quantidade... Walter Silva, que era o Pica Paulo, grande radialista de São Paulo. E foi daí que nós, no programa do Aldemir, eu fiz umas músicas, o Bel fez outras, o Rod já outras, e quando nós fomos entrevistar o Walter Silva no programa seguinte, a gente mostrou essas músicas também, e o Walter Silva ficou apaixonado pelas músicas, pela nossa atitude musical. Para quem menos conhece o Walter Silva, vou dar uma pequena ficha dele, ele é o produtor e lançador de Alize Regina, Jair Rodrigues, Chico Buarque, Milton Nascimento, Alize Regina e o Jair, eles foram lançados naquele show Fino da Bossa, no Teatro Paramon, lá em São Paulo. Então, o Walter Silva gostou muito das músicas da gente, e já de cara, dentro de 15 dias, vocês vão estar gravando. A gente pensou assim, lá se vem mais um maluco. Mas que nada, foi verdade. 15 dias depois, ele chegou com um contrato para a gente. Foi o primeiro disco, esse tal do pessoal do Ceará, que o nome desse disco é Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem, que é um título de uma poesia do Augusto Pontes. E daí a música em Gazeiras. E daí foi uma das músicas. Vamos fazer um pouquinho, porque o papo está muito comprido e a música é pouca, né? Nasci pela Engazeiras Criado no oco do mundo Meus sonhos descendo ladeiras Varando cancelas Abrindo porteiras Sem ter o espanto da morte Nem do roco do trovão Por sua sorte a estrada Me seduz É ouro, é pó É ouro, é pó Que é luz É ouro, é pó É ouro, é pó Que é luz O sul, a sorte A estrada Me seduz É ouro, é pó É ouro, é pó É ouro, é pó É ouro, é pó